Então, gente, no programa de hoje, olha só que número estarrecedor. Cerca, aproximadamente, 40 mil crianças desaparecem todos os anos nesse país. Aqui em Minas Gerais, 80% mais ou menos são encontrados, não é isso? Diversas maneiras, ou através da própria investigação, ou através da divulgação, ou através do próprio retorno voluntário, em razão das investigações que são desempenhadas, ou da divulgação que é realizada e acontece o retorno voluntário. Agora, por exemplo, o adolescente tem aquela fase descoberta, aí tem conflito na família, aí ele sai, vai embora e tudo mais. A maior parte dos desaparecimentos, você sabe de Minas Gerais, de Minas, nessa questão de crianças, são crianças menores ou essas que nós chamamos de adolescentes, 13, 14, 15, 16 anos? A maioria é o adolescente. A criança, a disputa de guarda como motivação, já ganhou aí uma taxa alta, que hoje vem diminuindo em razão da guarda compartilhada. Então, nós estamos tendo aí uma queda nessa motivação. Mas a maioria é adolescente. Nós estamos registrando aí este ano e o finalzinho do ano passado, né, Tiago? Um aumento enorme de adolescentes do sexo feminino desaparecendo. E de dois meses para cá, em grupo. E o que explica isso? Desaparecendo em grupo de duas, três. E permanecem aí. E aí seria a questão do interfamiliar? Seriam, aí nós analisando os casos separados, o conflito intrafamiliar e também naquele grupo uma dominadora. Que aí o grupo fica mais liderando o grupo e provocando. Agora, são desaparecimentos complicados, motivados em conflitos intrafamiliares, a maioria com busca de liberdade, envolvendo a sexualidade da adolescente, muitas vezes não dialogada com os pais, mas são... O que nos preocupa é porque, sendo voluntário, são pessoas vulneráveis. Da mesma forma que elas desaparecem e retornam, podem desaparecer e não retornarem. É, é a questão da identidade nessa fase. Porque estão em situação de risco. Uma vez na rua, é claro que está instalada a situação de risco. Porque estão, são fragilizadas, podem ir para... É questão de droga, pra... É, a exemplo. Envolvimento, isso é o que você vê, Tiago? A exemplo do que a doutora Cristina está falando, é importante dizer que, às vezes, a adolescente, ela sai com aquele tudo. Ah, eu vou namorar o fulano que mora em determinada região que é perigosa, que é conhecida como zona de tráfico. E ela quer namorar, justamente, um traficante. E aí, acontece da gente confrontar com uma situação e confrontar com o traficante, tendo que investigar o tráfico, reprimir esse tráfico, pra localizar essa adolescente. E pode correr, a gente, lógico, tenta o máximo possível preservar essa adolescente, a vida, porque ela está em risco. Às vezes, ela não sabe que ela está em risco, porque ela ali tem um pseudo, vamos dizer assim, um falso status do lado daquele criminoso. E a gente tem que afrontar a situação de investigar o tráfico de drogas pra poder localizar a adolescente. E essas, por exemplo, você está dizendo, às vezes vai, volta, aí na volta, né? A família tem que ter, porque não pode ficar julgando, né? Você tem que acolher e depois, devagarzinho, ver o que aconteceu, não é isso? Você como educadora? Sim, essa questão da participação da família no resgate, no acolhimento, é o mesmo da escola. A escola tem a obrigação de receber também a criança que evadiu e que ficou um tempo sem participar das atividades letivas da escola e que vai fazer esse acompanhamento. É um trabalho, que eu poderia dizer, transdisciplinar. E o que a doutora estava falando agora há pouco, a sociedade se mobilizando por uma questão ética, de cidadão. Então, todos nós, não apenas a escola, mas pensando a ideia de conjunto, de uma sociedade em conjunto, se eu não vejo o que está acontecendo na rua, porque em uma determinada situação é uma abordagem desse tipo, não converse com estranhos, mas a própria mãe conversou, não foi isso que a gente viu agora há pouco? Ela mesmo conversou com uma estranha, então ela permite isso de uma situação completamente inesperada, inevitável, mas há também as situações que podem ser prevenidas. E a escola entra nesse momento como um lugar possível do diálogo família e criança. E aí a gente está dizendo criança nessa perspectiva da adolescência, a partir dos 13 anos até os 17 também. É verdade, nós temos uma estatística numérica e nós temos na divisão uma estatística hoje analítica, com relação a criança e adolescente, adulto não, mas com relação a criança e adolescente analítica, onde as motivações são levantadas através do acolhimento e do atendimento. E ficou constatado que antes da evasão do lar, em grande maioria, em grande medida, já ocorreu a evasão escolar. E por essa razão nós estamos aí direcionando... E antes de sair de casa, escola, mas aí que às vezes os pais não acompanham isso. É, e por isso nós estamos aí direcionando ações preventivas junto às escolas. Nós estamos contatando com a Secretaria de Educação já para traçar, já para desenhar essas ações preventivas. Tem algumas escolas que já fazem, né? Já fazem. Coletivos e parceiros, né? Mas tem algumas que já fazem. Sem dúvida, porque essa adolescente, essa criança, ela vai sinalizar. Ela vai sinalizar primeiro na família e depois ela vai sinalizar na escola. E o começo é ali. A prevenção, ela vai estar no núcleo familiar e ela vai estar dentro da escola. Porque a escola, ela pode ser um lugar de acolhimento quando a família não é. Então, às vezes, uma professora, ela pode ser uma pessoa que vai ajudar um diálogo com um adolescente que ela não tem, por exemplo, em casa. Mas a responsabilidade da escola é conhecer a realidade dessa criança, né? Entender que a escola é aberta e a parceria com a família precisa acontecer em todos os sentidos. Não só o intelectual. A escola não está trabalhando só o conhecimento cognitivo. Ela trabalha também a saúde no sentido afetivo, no sentido da solidariedade, no sentido da socialização das pessoas estarem em coletividade e aprenderem a estar em coletividade e exercitar esse início de cidadania, né? Você trabalha na escola? Você trabalha aí na escola? Atualmente, eu formo professores. Mas já trabalhei em escolas da rede metropolitana de Belo Horizonte e escolas privadas também. E os professores estão sendo formados para esse cuidado, para esse olhar? Hoje, a gente tem muito uma iniciativa da escola, tanto pública quanto privada, que a gente chama de escola aberta. A escola aberta, ela vai justamente... E a escola de pais e mães, né? A gente trata nos dois gêneros, pais e mães. Aqui é uma iniciativa, uma busca de diálogo com a formação dos próprios pais. A escola não está formando somente as crianças, mas ela forma também, ela busca isso de uma maneira ainda em construção. Como você falou, Roberta, concordo com você. É ainda um momento de construção disso, de amadurecimento dessa sociedade, em que os pais também são formados para ser pais. A gente está em constante formação, né? Importante, não interrompendo, mas que às vezes, na minha percepção da investigação, o que eu percebo às vezes é que os pais estão transferindo muita responsabilidade para a escola ou para outras coisas. Os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares. E deixando o filho, não impondo limites, que é importante, principalmente limite. O saber dizer não, né? O sim também. Então, às vezes, está atribuindo muita responsabilidade à escola, aos conselhos tutelares, a outros órgãos. A própria polícia, às vezes. Porque, às vezes, ocorre, por exemplo, do pai registrar uma ocorrência e, às vezes, ele chega e fala, olha, minha filha está desaparecida, eu não sei onde está. E, no decorrer da investigação, a gente descobre que, realmente, ele sabia onde a filha estava, mas usou a polícia como forma de... Ou é localizado e ele não quer buscar. Com certeza. Ele se recusa. O pai se recusa. Nós localizamos, olha, encontramos a sua filha e está aqui. Não, eu não quero recebê-la. E aí? Como é que fica nesse caso? Nós apresentamos ao conselho tutelar, que é a porta aberta para a justiça e o abrigamento. Nossa, mas se o pai não quer buscar... Ele registra só para ele não... Para se eximir da responsabilidade. É, só para ele se eximir da responsabilidade de não ser cobrado futuramente... Legal. De não ter lavado a ocorrência. Gente, tem de tudo, pelo que eu estou vendo. Então, ele não vai buscá-la. Não, eu registrei apenas para não ter responsabilidade criminal. Apenas para não responder. Agora, tem um caso também, gente, porque, assim, também a gente não pode ficar culpando, né, os pais e tudo mais. A gente sabe que hoje tem pais e mães, né, pai e mãe, que saem muito cedo de casa, 5 horas da manhã, para voltar 6, 7 horas da noite com o dinheirinho ali para passar no supermercado, comprar o pão, comprar lá o negócio para poder comer e a mãe ainda já vai para a cozinha para deixar o almoço pronto para o dia seguinte. Isso exige demais, né, Rivaldo? Então, vocês também tinham uma certa dificuldade, porque você trabalhando... E vocês têm um filho com um problema, uma deficiência mental, não é isso? Infelizmente, ela faleceu já há 3 anos, mas eu, levando para esse caso, eu tenho uma criança hoje de 3 anos de idade, que mora comigo. Eu deixo ela na casa da babá dela por volta de 6h30, volto a pegar por volta de 7h da noite, assim, para poder trabalhar, porque não tem... A sua mulher atual trabalha também? Não, a mãe dessa criança, ele deixou ela comigo. Ah, tá, você que cuida? Eu que cuido, mora comigo. Sozinhos? Sozinhos. Minha noiva me ajuda muito, a noiva, a família dela, meus pais também me ajudam, mas ela mora comigo. E os seus outros dois, não, aí sua filha morreu também, o Douglas, ficou mais um filho, não é isso? Eu tenho uma filha com a irmã do Douglas, eu tenho uma irmã, que é a Daiane, tem 18 anos, e tem também um filho adotivo, que é o Jefferson, que faz até aniversário hoje, se estiver me vendo, parabéns para ele. Como é que você cuida dessa família? Como é que você dá conta? Quer dizer, são aí 3 filhos, né? 3 filhos. Assim, a Daiane já está com 18 anos, mas assim, para mim é uma criança ainda, porque a preocupação até dobrou depois do Douglas. Assim, tanto por minha parte, como para a parte da mãe dela, que está na escola, já sai da escola, se for para a minha casa, a mãe dela, o rival da Daiane, está indo para aí. Traga ela aqui em casa, não tem aquela liberdade, assim, igual nós tínhamos, de andar sozinho. Assim, uma moça de 18 anos já, mas tem aquela preocupação com ela. Se está demorando, vindo do serviço, já está ligando a Daiane, está demorando. É um trauma que não desfaz, né? Não desfaz, você fica com aquele peso. Com a sua pequenininha, para ir na rua, você não tem aquela liberdade de deixar ir na rua, porque você já fica com aquele medo. E tem pessoas que acham que é trauma, mas não. Por mais que você ache que seja trauma, procure olhar mais, prestar atenção mais nela. Procure saber quem são os amigos. É prestar atenção, mas também tem que ter um certo cuidado para também não tolher, né? Não, mas é aquilo que prestar atenção, assim, você saber quem são os amigos. Você ir na escola, igual ela está aqui, a professora também, ir na escola conversar com o professor, saber quem são as coleguinhas, que, de repente, é muito fácil a gente pegar e trabalhar e largar para a escola tomar conta ou alguém tomar conta. Mas faz um dia de serviço, vai na escola, procura saber. Tem as reuniões da escola, pode ir lá também. E estar olhando, conversando para saber o andamento, se está indo na escola mesmo. É acompanhar, né, gente? É acompanhar. É prestar atenção em pequenas coisas. De repente, assim, uma distração, aquela criança que está muito quietinha, aquela criança que está muito, que era muito ativa, que era muito conversada, geralmente está calada, alguma coisa está acontecendo. Mas, de repente, o pai não deu aquele espaço para ela se expor, para ela estar falando. É verdade. É interessante a sua colocação, que muitas vezes nós não podemos cobrar da família porque o pai e a mãe, eles precisam trabalhar para levar o sustento. E por isso é que nós chamamos, junto a esse contexto, a escola. É nesses casos em que os pais não estão tão próximos, em razão das dificuldades mesmo, de sustento da família, que precisam estar mais afastados para trazer o sustento ao lar, é que entra aí o papel do professor. Por isso, a divisão vem aí traçando essas ações preventivas, não só com relação à família, mas com a escola também. É, para poder cobrir essa circunstância. E eu queria fazer uma reflexão muito séria. Só vai atingir a maioridade aos 18 anos. E essa maioridade, ela é traçada aos 18 anos em razão da própria medicina legal, ou seja, considerando aos 21 o cérebro totalmente formado e amadurecido. E, às vezes, eu fico imaginando, o adulto sofre a abordagem. O adulto, acima dos 21, ele está exposto a uma abordagem. E ao óbito posterior. Quantas moças de 22, 23 anos, nós perdemos o ano passado, que primeiro desapareceram e depois foram encontradas já em óbito. Se o adulto, já com a mente amadurecida, ele não consegue se livrar dessa abordagem, imagina uma adolescente que não está ainda formada na sua maturidade. Eu estou lembrando aqui do caso, que você está falando daquele caso, daquele estuprador, né? São pessoas fragilizadas. Eu não sei quantas mulheres, aquele André Pigueiro, uma coisa assim. Sim, imagina que um adulto, ele não é capaz de se livrar desta situação, que é difícil a defesa para ele. Imagine para uma criança ou uma adolescente que não está com esta maturidade alcançada. Ou seja, nós temos que se antenar a parabólica. Eu estou voltando à palavra que a senhora me falou. Ah, eu não tinha maldade. A gente tem que ter maldade, sim, né, gente? É aí, Roberta, é um assunto até interessante, porque está em pauta, está sempre sendo falado, é a questão das redes sociais. Porque hoje o adolescente, a criança, né, tem a facilidade de criar um perfil no Facebook, de criar uma comunidade no Orkut, e às vezes relacionam com uma pessoa e não sabem quem está do outro lado. E às vezes, naquela curiosidade, quer encontrar e é seduzida, aliciada, né, ela se envolve em todo um contexto e ali ela pode ser enganada. Tem muitos casos de desaparecimento por conta de rede social hoje aqui em Minas Gerais? Olha, existem casos, né, não criminosos, mas que é por um ato voluntário, né, que a criança conhece uma pessoa, né, e ela acaba se envolvendo com essa pessoa, e por curiosidade, estabelece um relacionamento e vai conhecê-la, essa pessoa. Pois é, agora, gente, eu fiquei preocupada que você falou com essa questão que está aumentando muito, adolescentes, mulheres... Do sexo feminino. É, mulheres desaparecendo em grupo. Então, é amiga, ou três ou quatro. Como é que faz com isso, Cristina? Quer dizer, qual é, assim, o alerta que você dá para as famílias? Pela sua experiência toda? Eu volto aqui à fala do Rivaldo. São os pais acompanharem e saber quem são as coleguinhas, as amigas, participar aí dessa... São os pais das coleguinhas. Essa ideia do acompanhamento, ela ficou mais complexa, né, porque a gente não tem mais o espaço real, o público real. A gente tem também agora um espaço público virtual, né, como o doutor Tiago está colocando muito bem. Então, esse acompanhamento, ele já fica um pouco difuso. A minha filha de 11 anos, por exemplo, ela quer participar de uma rede social. E eu digo a ela, não, você ainda não tem condições de fazer isso. Mas ela, na identidade do grupo da escola, ela quer se sentir pertencente. Exato. Faz parte da construção da identidade dela, e sobretudo na escola, onde estão os colegas, o grupo que vai influenciar mais, né, de uma maneira mais efetiva, participar daquele momento. Todos participam, por que eu não vou poder participar? Então, esse conflito... Como é que faz com isso? Eu... Esse conflito dos pais, nesse novo ambiente, que também é desconhecido por nós. Eu não tinha isso na minha idade. De adolescente, eu não sei lidar com essa rede social, que ao mesmo tempo tem mudado constantemente. O trabalho nosso, o que a gente orienta, eu entendo a sua dificuldade, eu creio que se estabelecer uma relação de confiança entre pai e filho, tudo que acontecer na vida dele, se estabelecer a relação de confiança, porque muitas vezes não estabelece, porque o pai quer impor o que ele pensa que é o melhor. O que ele recebeu de educação. É, o que ele recebeu. E muitas vezes o adolescente quer falar sobre sexualidade, mas o pai não quer falar sobre sexualidade. Então, ele vai buscar... Às vezes não sabe, né? Aqui é um exemplo, né? Agora, se estabelecer essa relação muito mais amigo do que pai, ele vai buscar o pai para se abrir. Com certeza, gente. E aí esse pai vai saber da história de vida do filho. Nós vamos fazer mais um intervalo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí